Hoje começa a Comic Con Experience, o evento nerd mais aguardado pelo público em todo o país. Se é a sua primeira vez no evento, assim como é a minha, e tá com medo de pagar gumbicão, se prepara que o Parada Obrigatória preparou um guia com tudo que você precisa saber nesses 4 dias de farra. Chegar cedo no evento é a melhor opção, mas quando eu digo cedo, é cedo mesmo. Se o evento começa meio-dia, é legal estar por lá umas 9 ou 10 horas por conta da fila. O evento tem estacionamento pago, mas se você for esperto, irá de metrô ou de Uber. Há vans gratuitos do próprio evento partindo da Estação de Amaquara, linha azul do metrô, e também fazendo o caminho de volta. As vans são realmente muito úteis, mas atenção, no final do evento, quando todo mundo sai na mesma hora, as filas começam a se formar e vira um inferno. Se você quiser, você pode fazer também um trecho a pé, dá cerca de 15 minutos até a estação. Porém, se você for a pé, vá em grupo e muito cuidado, porque tem um trecho que você pega, tem que andar na rodovia, e é perigoso. Essa é a dica mais óbvia, mas tem muita gente que realmente nunca pensa nisso. Como ir cansado? O evento ocupará 100 mil metros quadrados, e a experiência na Comic Con costuma ser cansativa. E por isso, não existe melhor escolha do que um calçado confortável. Portanto, prefira os sapatos confortáveis, que calcem bem, não esquentam, não formam bolhas, não machucam. E vale até levar um chinelo, ou fazer igual o Léo, que ano passado ele estava descalço. Aqui vai estar a foto do Léo. Tá! Faz aquele barulho de... E vestido? Com que roupa aí? Mesmo esquema, use roupas confortáveis, já que você vai ficar o dia inteiro em pé. E claro, leve sempre o agasalho, porque é São Paulo, você nunca sabe quanto tá frio, quanto tá calor, né? Principalmente quem vai dormir em filas, leve casacos, porque em São Paulo esfria, esfria muito e é horrível passar frio. Quem for fazer cosplay e vai querer se trocar lá dentro, aqui vem uma dica. Haverá um camarim para os cosplayers com guarda-volumes totalmente gratuito. Não precisa mais sofrer no transporte público e chegar todo derretido na Comic Con. O camarim cosplay tem espaços com espelhos, armados e até uma maquiadora disponível pra você. E esse ano, a área foi totalmente ampliada, especialmente pra vocês. Então os cosplayers que quiserem ir prontos, levem o mínimo do mínimo do necessário. Vai apenas para manter a roupa e retocar a maquiagem. O ideal é levar um mochilhinho com as partes mais complicadas ou frágeis da sua fantasia. Afinal, você não vai querer perder nenhuma parte do seu traje, não é? E essa dica é para os não cosplayers. Despeitem os cosplayers. Não fica pegando na fantasia, falando que já falha, não fica tocando se eles estiverem bodypaint porque vai manchar, entendeu? Cosplays sempre são muito legais, eles vão tirar foto com vocês. Então espera, não precisa amassar os cosplayers. É importante lembrar de se alimentar muito bem antes de ir ao evento. E almoce por lá depois de um horário comum, ou seja, a partir depois das duas horas. Dessa forma, você vai gastar menos tempo nas filas da praça de alimentação. A própria organização do evento recomenda que você leve seu lanchinho. Leve algo fácil de comer, de preferência frutas, sabadinhas, bolachas ou algum sanduíche feito em casa. Há menos assim uma praça de alimentação no evento, claro. Porém, os preços lá são absurdamente caros. E as filas são enormes e levam horas e horas e horas e horas. Então toda vez que você for comer lá na praça, você vai gastar um tempão. Então já fique ciente. Então você vai reclamando depois, olha que eu mostro. Assim como, provavelmente eu vou falar. Assim como é importante levar a comida, também vale para a água. Não só por conta da multidão ou do cansaço, mas você vai andar muito lá dentro. E lá dentro costuma ser muito quente. Como eu sei, eu li na internet, porque eu nunca fui também. Então leve uma garrafinha, vão ter vários bebedores disponíveis no evento pra você poder reencher, encher e beber direto comigo se você quiser. Se você vai retirar as credenciais no local, leve o número do pedido que você recebeu por e-mail. Se você comprou pela web, não esqueça de levar o e-ticket, além da credencial em si. Se comprou a meia entrada, não se esqueça de levar sua carteirinha de estudante ou o seu comprovante da meia. Se comprou a meia social, não esqueça de levar o livro. Você vai precisar de um livro pra cada dia do evento. Ou apenas um, se você comprou o pacote de 4 dias. O exemplar precisa estar em um bom estado de conservação e não ter o conteúdo didático, técnico, religioso, político, erótico, pornográfico, fotográfico ou de língua estrangeira. Se você tiver entre 13 e 17 anos e for desacompanhado, é obrigatória a presença de um documento de autorização assinado pelos seus deres ou responsáveis. E em qualquer caso, não se esqueça de levar o RG. É essencial levar um carregador ou uma bateria extra para o seu celular. Durante as longas horas nas filas de atrações, dos painéis, da Comic Con, enfim, é comum você passar muito tempo se distraindo, jogando, tirando uma selfie na fila. Sendo assim, pra você não correr o risco de ficar sem bateria e perder a chance de gravar vários momentos emocionantes, leve o seu carregador ou leve sua bateria reserva. Vai lá até um lugar que vai ter várias tomadinhas pra você poder encaixar o seu celular, que a bateria ia acabar. Ponto de recarga é o nome. Outra dica, você pode diminuir a luminosidade da tela e ajustar o seu celular no modo noturno, modo economia, pra ele descarregar lentamente. Vale também lembrar pra vocês limparem a memória do seu celular, se você tiver com pouca, pra poder guardar as fotos e os vídeos. Internet é um luxo dentro da Comic Con. Se você estiver conseguindo acesso, aproveite. A Comic Con oferece um Wi-Fi gratuito para o público. Mas caso você precise muito de internet, não confie cegamente que o Wi-Fi vai funcionar, até porque vai estar lotado. Todo mundo vai querer usar Wi-Fi. Vá com um pacote de internet garantido pra você poder postar tudo. Em todos os lugares da Comic Con tem sinais bons. Os piores lugares são os corredores e os melhores lugares pra conseguir Wi-Fi, Wi-Fi não, sinal, é na praça de alimentação. E dentro do auditório, se você conseguir entrar, o sinal costuma pegar muito bem. Outras coisas importantes a se levar são dinheiro vivo, uma mochila e remédios. Nos stands, pagar as compras com cartão costuma ser relativamente tranquilo. Mas no Artics Island, onde a maioria dos quadrinistas depende do Wi-Fi, a situação fica muito difícil. Até a maquininha conseguir pegar um sinal leva vários minutos. Então, se você tiver já o dinheiro vivo lá, o dinheiro espécie que se chama, mas eu acho muito feio falar desse jeito. Então, dinheiro vivo. De preferência, trocado, você adiriza sua vida. Adiriza a filha do cara que tá vendo os quadrinhos dele também, entendeu? O dinheiro também pode ser muito útil pra você comprar refrigerante ou alguns snacks. Mas leve snacks. Da dica anterior. Além de seus mochilas e carregador, você vai precisar da mochila pra carregar os brindes e as HQs do Artics Island. Lembre-se que nem todos os stands te dão sacola pros brindes. E acredite, a mochila vai ser a sua melhor amiga no evento. Eu arrumo o óculos como se fosse um negócio super sério, né? Faz muito calor lá dentro. Esteja preparado. A Comic Con ocorre num espaço fechado, cheio de luz fortes e aglomeração de pessoas. Então é lógico que vai estar calor. Portanto, se você se sentir mal, pega um dos leques, pega um dos panfletos que o povo dá e faz de leque. E leve remédios, porque às vezes você pode ter tontura, pode ter... Coisas que adultos têm. Não só adultos. Todo mundo tem. Os portões abrem pontualmente. Quinta e sexta, meio-dia e sábado e domingo às 11. A programação final dos quatro dias da Comic Con costuma ser divulgada na última hora. Então vale a pena ficar de olho nas redes sociais pra você poder aproveitar o máximo a sua experiência. A Comic Con tem um aplicativo oficial, tanto pra Android quanto pra iPhone. Nele você pode conferir o mapa do evento e ainda checar os horários de toda a programação. Além disso, é possível marcar lembretes pros painéis que você deseja assistir e eles te dão um alerta de uma hora de antecedência. Para não se perder nos mais de 100 mil metros quadrados das atrações, baixe esse aplicativo. Ou pegue o mapa oficial do evento, que eles vão dar lá na hora. O Auditório Cinemark sempre é o palco principal das atrações da CCXP. Pra entrar lá, você existe um único jeito. Chegar cedo, pegar fila. A fila existe antes da abertura. Pessoas passam a madrugada na fila pra poder entrar nesse auditório. E as pessoas costumam morar lá dentro do auditório. Porque elas entram e não querem sair. Porque lá tem banheiro e lá tem marchonete. E elas vão ficar lá pra assistir tudo que elas querem. Se alguém desistir, e se você estiver na fila ainda, você pode conseguir entrar. Mas caso contrário, não. Uma dica. Não perca o seu tempo na fila. Se você chegar e já ver que a fila tá grande, tu vai pra dentro do evento. Porque você não é uma garantia que você vai conseguir entrar nesse auditório. Mas é uma garantia que você vai conseguir ver os stands. Então, é só pôr na balança. Já os stands. Visite todos, pelo menos uma vez. Eles são uma verdadeira experiência. Vale a pena conferir todos e participar de todas as ações. E lá você pode ganhar vários brindes também. O Nelson fala que são putas, mas é fã. Os stands mais legais costumam ser da HBO, da Fox, Netflix, Fox, Fini, Hasbro e Disney. E eles sempre costumam ter uma surpresa. Vale a pena lembrar que você tem que escolher bem suas filas. Porque às vezes fica três horas na fila, mas a duração é só um minuto. O Art Kisari é um dos favoritos pelo público. E é sempre bom passar lá pra um local, porque eles têm muitos quadrinistas independentes. Vendendo suas coisas, dando autógrafos. Todo mundo sempre fala muito bom de lá. Então, eu acho que você tem que ver. E se eu falei certo, mas eu vou falar de novo. Chama Artistic Island. Island. Tipo, beco, né? Tipo, beco do Batman. Não, é beco dos artistas. Existem dois tipos de compradores na CCXP. As que compram assim que chegam no evento. E as que deixam pro final. Os dois têm vantagens e desvantagens. Quais são? A gente vai falar aqui agora. Quem compra assim que chega, pega os stocks cheios. Especialmente se você for na quinta ou na sexta. Você vai achar tudo que você quer. Mas você não vai conseguir um desconto. Porque os stocks dos caros não estão cheios ainda. Porém, quem compra preferência no domingo, consegue desconto. Porque eles querem liquidar o estoque. Mas nem sempre você vai achar o que você queria. Às vezes você queria o boneco do Thanos. Quem foi na quinta pagou caro, mas tem ele. Você que foi deixou pra ele no domingo, não vai ter. Agora, se você quiser algo exclusivo. Que você sabe que é que é que foi esse colecionador. Você compra no dia que você chegar. Deve dizer que pagou caro. Porque depois não vai ter, né? Por isso se chama item de colecionador. Porque só são poucos que vendem. E as outras lojas, elas são as melhores dias pra comprar. Sempre são quinta ou sexta. E já que estão lá, são meias lotadas. No sábado é o inferno. Faça uma lista antes de você ir. Porque às vezes você vai ir na CCXP achando que tá barato. Você vai dar R$200 é mais caro do que você podia comprar no internet. Eu nem fui. E já tô dando aqui dicas fabulosas. Como se eu já tivesse ido há anos. Então é isso. O pessoal do Parada Obrigatória vai estar na CCXP 2019. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Siga o Léo. Vai estar aqui. Léo vai pôr de novo. Sigo o Léo. Que vai estar também. Sigo o Parada. Que o Parada vai aparecer aqui. Talvez a gente faça um vídeo pra postar aqui no canal. Mas depende de vocês. Se vocês forem lá assistir, talvez a gente poste. Não se esquece de se inscrever. Deixa seu like. Compartilhar esse vídeo pra vocês e seus amigos que vão primeira vez no Comic Con. Olha essas dicas aí, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo.